Eu tive um tempo de ir a pé também, indo pra escola, que eu estudava ali na Polônia. E a pé, a primeira vez a pé, eu me senti super adulto também. Não, mas eu ia com o pé. Eu ia com o pai e com a mãe. Ah, você ia com a mãe? Não ia sozinha, não. Não, eu ia pé ali, já tava com uns 11 anos, ginásio. Ah, sim. Aí eu já andava até de ônibus sozinha. Ah, não. Foi andar com 14. Minha mãe não deixou com 11 ainda, não. E os meus amigos, tudo indo pro mercado pra poder comprar coisa e tentar, às vezes, roubar bombom. E eu ia... É uma aventura que, sem necessidade, eu falei, o que vocês estão fazendo? Vamos roubar bombom. Falei, gente, não faz isso, não. Mas se puder, traz um pra mim. Mas, enfim, isso é outra coisa. Mas agora uma chateação que era na minha vida do ônibus, que eu sempre peguei a vida inteira, a única hora que o ônibus me incomodava de verdade era praia, que era bom pra ir, mas ruim pra voltar. Porque quando você não tem lugar pra sentar, tu tá cheio de areia assada e triste, assim, ó. E quem tá atrás de você, encostando, tá tristinho também. Então, era ruim. E outra coisa que me irritava também, Fátia, não sei se te irritava, que era tu puxar aqui e o motorista não escuta. É. Aí tu vê tua casa passando assim, ó. Nossa, é terrível, né? Não, uma dor no coração. Não, e dor também é quando você faz sinal e a pessoa, o motorista, não para. Não para. Nossa, isso... E tem uma gritaria brava. Motorista! E o ônibus sacudir também, as pessoas ficam com raiva. Não, assim, é terrível. Eu sempre detestei essa história de estar de... É, você não tinha uma estratégia pra praia. Pra praia. Eu ia com a minha avó. Minha mãe nunca foi à praia comigo de ônibus. A gente... Minha tia tinha carro. Sim. Então, quando a gente ia à praia, a gente ia com a minha tia. Delícia. Ai, que alívio. Já tinha a confusão da areia, né? Sim. Já tinha o primeiro eu na hora do banho. Aham, primeiro eu é fato. Primeiro eu. Primeiro eu. Ai, que ônibus nem entrando no carro já falou primeiro eu. É, isso aí. E minha irmã tinha que tirar todo o grão de areia. Ela não podia ter um grão de areia que ela resmungava. Sim. Ela é mais nova. Aí, bom, mas se eu fosse com a minha avó de ônibus, era assim. Pegava o ônibus seis da manhã. Cedo pra caramba. Seis da manhã. E aí, ficava na praia até umas onze. Onze horas já voltava. Voltava muito cedo, Fátima. Porque a minha mãe devia ser uma pessoa visionária, já dizia que sol faz mal naquela época. Não tinha nem filtro solar. Usava aquele raito del sol. E tome... E eu queria tanto ficar assim, bronzeada, porque eu ia muito pouco à praia. Sim. Então, assim, pra ir à praia de ônibus, gente, vê se não é. Você tem que olhar, o céu tem que estar azul, não tem uma nuvem. Numa nuvem. Se tiver meio assim, você pega o ônibus, elas começam a se juntar. Juntam. No meio do caminho, você chega na praia já chuviscando. Exatamente. Aí você gastou o dia da passagem, não vai poder ir na outra semana, porque gastou. Quem gastou? Então, ferrou. Então, assim, tem que ficar... Eu lembro da janela da copa da minha casa, eu olhava, ficava olhando. Abriu! Bora! Ônibus, chuta, algumas coisas. Aí a gente ia e saía cedo. Então, essa coisa do ônibus de praia, não. O meu incômodo era a chuva, dia de chuva.